Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 1 e 2, está escrito e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por gentileza, ocupe o seu assento dando glória a Deus. De fato, desde quinta-feira que o Espírito de Deus está ministrando no coração da igreja, no coração do corpo ministerial e que nessa manhã o Espírito de Deus continue nos ajudando, de modo que a chama em nosso coração possa aumentar cada vez mais pelo reino, pelo reino, pela igreja, pela obra de Deus e pela eternidade. O texto de Atos, apesar de ser inspirado pelo Espírito Santo, mas é um texto que fala do próprio Espírito Santo e revela as manifestações do Espírito Santo. A igreja apostólica ou a igreja do primeiro século, é uma igreja modelo, que serve de inspiração para o nosso desenvolvimento ministerial e também para o nosso progresso como servos de Deus. Nós chamamos o texto de Atos de uma narrativa pneumática, porque a pessoa do Espírito aparece na narrativa, desde o começo até o fim. Basicamente, o Novo Testamento, de modo geral, é um documento judaico do primeiro século, que reflete o estilo de vida da primeira comunidade cristã. Então, para termos uma ideia, a expressão Espírito Santo, aparece por mais de 40 vezes, mostrando a necessidade, a urgência, da igreja buscar o Espírito Santo de forma intensa e constante. Eu quero dedicar esse tempo da nossa reflexão, para falarmos um pouco sobre as três dimensões da igreja. Vamos olhar para a comunidade apostólica, a partir de três perspectivas, três eixos. A origem do cristianismo está na teologia lucana, exatamente na narrativa de Atos. E Lucas começa a apresentar alguns pontos, no tocante, a teologia do Novo Pacto, a revelação do Novo Pacto. E Atos começa a apresentar alguns pontos, um novo modelo de espiritualidade, um novo método de contribuir com o Reino de Deus. Por exemplo, a notícia da ressurreição de Jesus, na narrativa de Atos, causou um colapso na teologia judaica, haja vista, acerca do sistema sacrificial, envolvendo os ritos, derramamento de sangue, e etc. Um outro ponto importante, que a teologia lucana apresenta, na narrativa de Atos, é que Lucas começa a mostrar, a irrelevância do templo, no tocante a espiritualidade da igreja. Um terceiro ponto, é o conceito de santidade que Lucas apresenta. A santidade, dentro da teologia rabínica do primeiro século, estava pautada, estava pautada, na liturgia, no ritual, no sacrifício, no templo. E Lucas, começa a falar de santidade interna. A santidade, que emana de dentro para fora. Enquanto o judaísmo, estava preocupado com a aparência, Lucas começa a apontuar, aquilo que nós chamamos de vida com Deus. Ou vida no altar. Portanto, a primeira dimensão, o primeiro eixo, que eu quero abordar, sobre a igreja apostólica, é a dimensão pastoral da igreja. E quando eu falo, uma igreja pastoral, eu não estou me referindo somente a figura pastoral, de um homem exercendo a função pastoral. Não. Quando eu me refiro a uma comunidade pastoral, eu estou falando de uma chamada coletiva do corpo de Cristo, que exerce o cuidado de acolher, apacentar e de se preocupar com pessoas. que é o perfil da igreja do primeiro século. De fato, a igreja apostólica, busca revelar o amor de Deus, a partir do seu cuidado uns com os outros. E nesse sentido, precisamos resgatar, como obreiros e obreiras do Senhor, o princípio do cuidado, o princípio do acolhimento. Igreja é lugar de acolhimento. Partindo desse princípio, eu preciso repensar, acerca da forma que eu trato as pessoas, na condição de obreiros. Porque senão eu transformo, um ambiente de vida, em um ambiente de morte. Igreja pastoral, uma igreja que cuida, lugar do acolhimento. Observe o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo de número 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E me parece que esse texto, não faz sentido, na igreja contemporânea. Onde, o individualismo, está reinando no meio de nós. e eu passo, a não me preocupar, com um problema, que é seu. Porque eu estou interessado, em resolver, o meu problema. Nesse sentido, eu preciso ter a consciência, como cristão, como servo de Deus, como pastora. que a vida cristã, é revelada, a partir do convívio, a partir do meu relacionamento, a partir da preocupação, que eu tenho com uma pessoa. Por isso, que a igreja apostólica, era uma igreja pastoral. É muito simples, olharmos para um pastor, de uma igreja local, e dizer para ele, a responsabilidade, de cuidar desse povo, está sobre os seus ombros. Quando, na verdade, a responsabilidade, a responsabilidade, a responsabilidade, do cuidado, e do acolhimento, é de todos. Precisamos, cuidar, uns dos outros. Uma igreja pastoral, é uma igreja, que cuida. Uma igreja, que acolhe, uma igreja, fiel, a sua vocação, ela está, rendida, ao cuidado. E se tem um lugar, que deve ser chamado, de lugar do cuidado, lugar do acolhimento, esse lugar, se chama igreja. Aí, você como líder, e como obreiro, precisa entender, que você não tem a opção, de acolher alguém. Você não está autorizado, a rejeitar ninguém. E eu preciso explorar, esse princípio, de corpo de Cristo. e olhar, para o modelo, da igreja pastoral. A igreja promove a vida. A igreja, é o porto seguro, do mundo. A igreja, é o lugar, onde, tem ouvidos, para o grito, dos desesperados. somos nós. Por isso que, somos uma igreja pastoral. E agora, você consegue compreender, quando, às vezes, o nosso presidente, enfatiza, a ideia, do um, cuidar do outro. é disso, é disso que ele está falando, de uma igreja pastoral. Se o propósito, do nosso ministério, não for, a promoção, da vida, somos um fracasso, em processo, de evolução. Eu, preciso, repensar, qual é, a motivação, do meu ministério. Observe, que isso, é tão importante, porque, a igreja, de modo geral, é o único, povo, que pode, ofertar, a esperança, para um mundo, caído. Se o mundo, olhar para nós, e não enxergar, a esperança, é o fim, da humanidade. igreja pastoral, é uma igreja, que cuida, e preste bem atenção, no que eu vou dizer. Igreja pastoral, é aquela, que se preocupa, mais com vidas, do que com coisas. e talvez, alguém, profetizou, lá atrás, para você, de que, Deus, iria, lhe projetar, para um lugar, de destaque, de que, o seu ministério, teria ascensão, as luzes, do holofote, iriam, te alcançar, sinto muito, em lhe dizer, não é esse, o propósito. e se, é essa, a sua motivação, você, está, com motivação, errada. Porque, uma igreja, pastoral, ela, não está, preocupada, com, uma estrutura, de poder, religioso, ela, está, preocupada, em, ouvir, o gemido, das almas. Por isso, a primeira dimensão, ou o primeiro eixo, da igreja apostólica, é o eixo, pastoral. Nós, devemos, voltar, a ser, uma igreja, pastoral. O seu, ministério, deve ser, desenvolvido, a partir, dessa, perspectiva. A perspectiva, de cuidar, de pessoas. De acolher, pessoas. O segundo eixo, da comunidade apostólica, ou a segunda dimensão, que seria, a dimensão, missional. Eu tenho, uma igreja, pastoral, que está, preocupado, com a eternidade, das pessoas. e eu tenho, uma igreja, missional, que o, fundamento, da sua, teologia, é, expandir, o gozo, da salvação. e o termômetro, de uma vida cristã, o termômetro, de um ministério, frutífero, é essa sede, de compartilhar, o plano, de salvação. Observe, que, a expansão, do reino, deve estar, acima, de qualquer prioridade. Inclusive, acima, dos nossos caprichos. E é muito difícil, tratar desse assunto. Observe, algo interessante, o corpo, de Cristo, a igreja, a fraternidade, cristã, é o único, povo, que existe, no universo, o único, povo, que existe, no universo, por causa, daqueles, que não são membros. Nós, como igreja, só existimos, no mundo físico, por causa, daqueles, que não são membros. E se a motivação, do meu ministério, não for missional, eu estou, com um atestado, de óbito, na mão. A narrativa de Atos, revela, essa veia, missionária, revela, a obra, missionária, como, o principal, fundamento, da comunidade. imagina só, um Deus, que se preocupa, somente com liturgia, um Deus, que se preocupa, somente, com o templo, com as festas, com a reflexão, um Deus, que não se preocupa, com almas, é um Deus, que não encontramos, nas escrituras. E se estamos, adorando, esse Deus, um Deus, que não se preocupa, com almas, estamos adorando, o Deus errado. Porque o Deus, da igreja, é um Deus, missionário. Aplausos. Portanto, o desafio, da igreja, excede, a pregação, queridimática, a pregação, falada. O evangelho, promove, desconforto, na vida, do cristão, e principalmente, na vida, do obreiro. Qual é o desafio, da igreja, hoje? Provar, o amor, que nós pregamos. E não dar, para provar, o amor, que nós pregamos, aqui dentro. A única forma, de provar, o amor, que nós pregamos, é lá fora. Talvez, essa, seja, a nossa, maior, dificuldade. Ok. Mas, eu quero, enfatizar, a temática, da nossa reunião. E por fim, o terceiro eixo, que é o eixo, que eu vou explorar. A terceira dimensão, que é a dimensão, diaconal. É sobre essa dimensão, que eu quero, ofertar, alguns minutos. o versículo 2, do capítulo 6, que foi o nosso texto, base. Por isso, os doze, reuniram, todos os discípulos, e disseram, não é certo, negligenciarmos, o ministério, da palavra, de Deus, a fim, de servir as mesas. Eu tenho, uma impressão, de que, a função, de servir as mesas, é inferior, às demais. E aqui, começa, a distorção, no processo, de interpretação. Entenda, uma coisa, essa função, de servir as mesas, fazia parte, do ministério, dos apóstolos. Ela, apenas, foi compartilhada. O texto, de Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, seja, a atitude, de vocês, a mesma, de Cristo Jesus. Que, embora, sendo Deus, não considerou, o ser, igual a Deus. Mas, antes, fez o quê? Esvaziou-se, a si mesmo. Aqui, é o que é nós, do Messias. O esvaziamento. Enquanto, o texto, o texto, o texto, o texto, o texto, o texto, ensina, o esvaziamento, de ego, nós estamos, pregando, preenchimento, de ego. Será, que você, não entendeu? O senhor, a senhora, não entendeu? Porque, tudo aquilo, que exalta, o seu eu, não provém, do evangelho. E, porque, que nós, insistimos, a surfar, nessa onda? O texto, de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois, nem mesmo, o filho do homem, veio para ser servido. Mas, para servir, e dar a sua vida, em resgate, por muitos. na verdade, tem muita gente, preocupado, com a sua própria vida, e o reino de Deus, fica para depois. Isso aqui, para muita gente, é utopia. por quê? Estamos, buscando, exatamente, aquilo, que Cristo, rejeitou. Estamos, longe, do que nós, do esvaziamento. percebam, algo interessante, que, houve expansão, na igreja apostólica. E, depois, da expansão, houve o cuidado, para, conduzir, esse processo, de frutificação. o porquê, que a igreja apostólica, é uma igreja, diaconal, e precisamos, resgatar, essa dimensão, diaconal, da igreja. E, quando eu falo, diaconal, eu não estou, me referindo, a diaconia. Porque, me parece, colocar, responsabilidade, de serviço, para a diaconia, é muito bom. se isentar, de um compromisso, que é de todos. Atribuir, apenas a um grupo, não é isso. Uma igreja, diaconal, é uma igreja, rendida ao serviço. Olhamos para o modelo messiânico, e enxergamos, o filho de Deus, rejeitando, uma estrutura, de poder religioso, para se gastar, para servir, para se doar, em favor das pessoas. Buscamos, sempre, os primeiros lugares, e não percebemos, que a grandeza, do reino de Deus, está em servir pessoas. Eu preciso resgatar, esse princípio, diaconal da igreja. Uma igreja, rendida, ao serviço. vocês que são pastores, de igreja local, já parou para pensar, o colapso que seria, você pedia, um obreiro seu, para lavar o banheiro. já parou para pensar, já parou para pensar, o tamanho do problema, que você teria, na congregação? E eu te pergunto, qual seria o problema, nobres pastores? A verdade é, ninguém recebe chamada, para fazer faxina, na igreja. faz o seguinte, fala para esse obreiro aí, o obreiro, fala para ele assim, o obreiro, precisa, estar disponível, inclusive, para faxina. Porque, me parece, que a coisa, está destemperada. O evangelicalismo brasileiro, está criando, um método operacional, para fazer, manutenção no tempo, e quem seria, o responsável, por isso? Por que pastor? Eu já sei, é porque, a chamada, a chamada, a chamada, a chamada, contemporânea, se resume a isso aqui. Quer ver uma coisa? os pastores de igreja local, deixe um obreiro, na congregação, sem pegar nisso aqui, por um tempo. E ele vai olhar e dizer, eu estou morrendo, a minha espiritualidade está sendo minada, isso está me causando problemas emocionais, mas por que, obreiro? É porque eu não estou pegando no microfone, como se isso aqui fosse fonte de espiritualidade. Vamos voltar a ser uma igreja diaconal, uma igreja rendida ao serviço, uma igreja preocupada com o reino, com a eternidade, com a missa odeia, e com a missão de Deus, uma igreja preocupada, em proclamar o plano de salvação. Obreiros, se olharmos, para a narrativa bíblica, para o texto bíblico, por exemplo, a narrativa de Atos, que é o documento da nossa análise. Iriamos encontrar, por exemplo, uma faxineira contratada, para limpar o templo? Claro que não. Porque lá, era uma igreja diagonal. E de fato, se tornamos uma igreja carismática, e esquecemos, da identidade diaconal da igreja. Observe que coisa interessante, a igreja deve estar pautada, sob a revelação do evangelho, que é, uma vida de serviço. A vida de serviço, do varão perfeito, Jesus. O versículo 6, do capítulo 6, de Atos, nós temos, um cerimonial, que é chamado de, o cerimonial de imposição de mãos. E aqui eu quero que vocês atentem para isso. Estevão, aqui, não representa só uma pessoa. Estevão, no capítulo 6, não representa, somente um obreiro, da igreja apostólica. Não. Ele é um modelo, de comunidade também. É um modelo, de igreja. A pergunta é, por que que Estevão, encabeça a lista? Porque Estevão, ele apresenta, qualidades, que deviam servir, de inspiração, para nós? Olha que coisa. Diz o texto, aparece no versículo, de número, 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós, se porventura, você está com uma tradução, que aparece, selecione, ou busquem. a ideia de escolha, aqui, é filtro. E quem selecionou, esse corpo, ministerial, aqui, foi a comunidade. Aí, eu te pergunto, o que foi, que estava prevalecendo, na comunidade apostólica, a reputação, e o que prevalece, em nosso tempo, a carisma. Quando o texto, fala, que ele era, cheio, do Espírito, é que o texto, não fala, que ele profetizava. O texto, não diz, que ele falava, em outras línguas, no texto, não aparecia, ou que ele, estava revelando, alguma coisa, naquele momento. O texto, diz, que, não só ele, mas, aqueles, que foram escolhidos, eram o que? Cheios. Mas, é que, ser cheio, aqui, no capítulo 6, não está, relacionado, a, carisma, adões, o ser cheio, aqui, está relacionado, a ter vida, com Deus. E, eu preciso, repensar, quando, eu olho, para alguém, digo, ele é, cheio, do Espírito. no texto, aqui, ser cheio, é ter vida, com Deus. E, o carisma, está, prevalecendo, em nosso tempo, tempo. Enquanto, o caráter, está sendo, esquecido. Eu, estava, conversando, meu, presidente, com, um pastor, amigo meu, e, eu, estava, falando, para ele, eu, falei, de repente, os, mesmos, requisitos, utilizados, para, selecionar, obreiros, pastor, Jones, deveriam, ser, utilizados, para, manter, o, obreiro. Porque, a impressão, que eu, é, que, depois, que, o, cidadão, é, apresentado, parece, que, ele, começa, a, fazer, tudo, ao, contrário. Ele, apresenta, princípio, de, submissão, de, respeito, a, autoridade, isso, até, o, cerimonial, de, imposição, de, mãos. Eu, disse, para, vocês, que, quem, foi, que, escolheu, Estevão? E, os, apóstolos, legitimaram, sim ou não? O, ministério de Estevão, foi tão impactante, que, alcançou, o, ministério, do, rabino, Shaul, do, apóstolo, Paulo. Observe, que, coisa, interessante. A, comunidade, apostólica, reconhecia, a, conduta, de Estevão. esse, cerimonial, de, imposição, de, mãos, que, aparentemente, é, irrelevante, no texto, mas, apresenta, um, princípio, poderoso. Observe, que, aconteceu, a mesma coisa, a imposição, de mãos, de Moisés, sobre Josué. Foi algo, que aconteceu, no antigo pacto, mas, eu tenho, a mesma coisa, acontecendo, no novo pacto. a igreja, escolheu, e os apóstolos, legitimaram, mas, Estevão, eu estou falando, de um homem, que deu, uma aula, de antigo testamento, em uma única, exposição. Estevão, possuía, uma envergadura, ministerial, muito, poderosa. Um ministério, poderoso. Mas, ele, aceitou, esse princípio, de submissão. O que é isso, pastor? Deus, te entrega, o ministério. O ministério, vem do alto, vem de cima, mas, você, precisa, da mão, de um homem. Tem pessoas, que enfrentam, problemas, com isso. o princípio, da submissão, é ovelha, enquanto, está sendo, bem tratado, mas, quando é, confrontado, vira bode. Observe, que coisa interessante, aparece aqui. Estevão, ele tinha, um modelo, a apresentar, a igreja apostólica. e, a nossa geração, está, carente, de modelos. A sociedade, precisa, de modelo, de pais, por exemplo. Modelo, de marido. Modelo, de igreja. E, modelo, de pastor. A igreja, não deve, inspiração, somente, dos heróis, da fé. Não. O cristianismo, não é, somente, histórico. O cristianismo, é o hoje, é o agora. Eu, receber, inspiração, daqueles, que me cercam. Você, deve ser, um modelo, de obreiro, a ser seguido. E, a partir do seu modelo, haverá, uma reprodução. Precisamos, receber, inspiração, de homens, vivos. palpáveis, que estão, ao nosso lado. Me parece, que quando se fala, de inspiração, ministerial, as pessoas, apelam, somente, para a historicidade. você, é a inspiração, que muita gente, precisa. Ok. Estevão, meu presidente, é a prova cabal, de que, uma igreja, deve estar apta, tanto para ensinar, como para servir. Quem foi que disse, que Deus chamou você só, para servir, para servir, e servir, nos bastidores. Não. Você, tem a responsabilidade, de estar apto, a manusear, as escrituras. a falar, do reino, de Deus. Não podemos, construir, um perfil, medíocre, de obreiro. Não é isso. Obreiro, precisa fazer, leitura. Precisa fazer, reflexão, pesquisa, oração, jejum. E quando você, vai pregar, aí você, seleciona, 30 minutos. E prepara, um alimento, sem vitamina, para as pessoas. Ok. Estevão, mesmo, sendo um grande expositor, atente, para o que eu vou falar, nesse momento. Mesmo, Estevão, sendo um grande expositor, com o ministério, poderoso, Ele aceitou, ser diácono, pastor Josué Brandão. Vamos tentar, se enxergar no texto? Talvez, eu, ou você, seria o primeiro, a dizer, não. O perfil dele, não é de diácono. Porque a ideia, do ser diácono, me parece, que é estar, na prateleira de baixo. Fala, não, Estevão é pastor. Estevão, dá para ser um grande, ministro. Nada contra, a comunidade apostólica, contemporânea, mas talvez, Estevão, precisa ser um apóstolo. Mesmo, Estevão, tendo um ministério, grandioso, preste atenção, nisso aqui. Ele aceitou, ser diácono. Porquê? O conceito, o conceito de grandeza, no reino de Deus, é diferente, do conceito de grandeza, para os homens. grandeza para Deus, é sinônimo de humildade. por isso que quem é grande no reino de Deus, nobres pastores, escute isso aqui, quem é grande no reino de Deus, cabe em qualquer lugar. O Filho de Deus, o Filho de Deus, era tão grande, que coube no ventre, de uma mulher. É por isso, que quem é grande na igreja, não escolhe coisas para fazer. Eu estou finalizando, provoque esse crente aí, diga para ele, pare de escolher atividades na igreja. Diga, abrace a missão, que lhe for confiada. que o Espírito de Deus, venha quebrantar o nosso coração. E que esta igreja, esse plenário de obreiros, seja um grupo de pessoas, apaixonadas pelo serviço. Seja uma comunidade, que se preocupa com vidas. Uma comunidade, que prioriza o plano de salvação. O reino de Deus, precisa de você. O reino de Deus, está contando com a sua ajuda. Que Deus, aqueça o seu coração, nessa manhã. e que você possa se render ao altar, sem reservas. O re, calaba, chore, calaba, chore. Por que que tem gente que escolhe, o que quer fazer na igreja? É porque a prepotência não deixa, ela fazer outra coisa, ela vai fazer o que o ego dela quer fazer. O que o ego dela quer fazer? Observe o que eu vou falar. O evangelicalismo brasileiro, adotou, o título eclesiástico, como uma espécie de, ostentação de espiritualidade. E aí, parece, que quanto o maior, quanto o maior é o cargo, mais elevada, é a espiritualidade do indivíduo, e não é. Às vezes, às vezes, quanto maior é o cargo, maior é o nível de carnalidade. Aí, Estevão aceita a proposta de ser diácono. Porque ele entendeu que o menor aqui embaixo, é o maior lá em cima. Você pode aplaudir? Pode ser mais forte para Jesus, meu presidente, por favor. Meu presidente. Que essa palavra venha ficar cravada em seu coração. Que possamos resgatar o princípio da igreja pastoral, da igreja missional, e da igreja diaconal. Somos o porto seguro que o mundo precisa. E da igreja, vamos lá. E da igreja. Fata. Legenda por Sônia Ruberti